E esta noite, a música de Cabo Verde abre a décima edição do Azores Burning Summer, um festival que acontece na ilha de São Miguel e que usa música para tornar o mundo mais sustentável. São três dias de um festival musicalmente eclético. Este ano, o Azores Burning Summer homenageia Cabo Verde, convidando para o palco Princesito, Maira Andrade e Ferro Gaita. Azores Burning Summer é um dos mais importantes festivais da Europa onde se ouve as músicas do mundo, em especial a música africana. Este ano, a atração principal é Maira Andrade, que se estreia nos Açores com o projeto Reencanto, que está pronto para ser editado em disco, acompanhada pelo guitarrista George Almeida. Maira, convida-nos a redescobrir algumas das suas canções, percorrendo a sua discografia desde Navegá, gravado em 2006, até Manga, o seu último disco. O palco do Azores Burning Summer acontece no Mafiteatro Natural, do Parque dos Moinhos, e é uma referência internacional, porque junta a música e a consciência ambiental. Eu sinto, enquanto organizadores de eventos, que temos que ter esta responsabilidade de sensibilizar. Já promovemos um grande fluxo de pessoas, no nosso caso não é assim tão grande, porque não queremos que ele seja maior que um festival com uma lotação muito exclusiva e de pequena e média dimensão, para que haja conforto e segurança. Mas nota-se também na música e percebe que os artistas, quando vêm cá ao Azores Burning Summer, também reforçam esta e amplificam esta mensagem de sensibilização. No palco, também eles passam a sua mensagem. O que é que vos fez este ano convidar Cabo Verde? A cultura Cabo Verde é algo que é muito apreciado pelo nosso público, aqui nos Azores. E houve aqui esta ideia, que agora passados 10 anos, vamos celebrar aqui uma data redonda, houve aqui esta ideia de, ok, vamos dedicar-lhe aqui uma noite totalmente a Cabo Verde, e surgiu estes convites, a Princesita, a Mayra Andrade e a Ferre Gaita, no fundo, embaixadores da música cabo-verdeana, da cultura cabo-verdeana, uns mais internacionais do que outros, mas cada um com o seu género e digamos que temos aqui um bom cartaz de música cabo-verdeana. No festival, o lixo é reciclado, não há plástico e é tudo sustentável. O ministro da Cultura é um dos convidados deste décimo aniversário do Azores Burning Summer, muito pelo papel que ocupou antes de assumir a pasta da cultura, dirigindo o Atlantic Music Expo. E em Cabo Verde também já se começa a pensar em festivais com consciência ecológica, até porque a alteração da lei do plástico vai entrar em vigor já em novembro. Há vários produtores e promotores de festivais em Cabo Verde que entraram em contacto com o festival e acredito que possa ser uma linha também que possa ser seguida no futuro para festivais em Cabo Verde a nível de uma preservação do ambiente e também da natureza. Nós não estaremos aqui a criar uma corrente, digamos assim, cultural na Macaronésia? Eu acho que sim, eu acho que essa é a ideia. Começamos aqui agora com os Açores, mas já há contactos avançados com outros players, portanto, da Madeira e também das Canárias. E eu acredito que este corredor possa iniciar a partir deste momento através de Cabo Verde e dos Açores e darmos continuidade realmente em estabelecer uma ligação cultural dentro da Macaronésia. Princesito faz as honras da casa, depois cede o palco a Mair Andrade e os Ferro Gaita prometem incendiar, no bom sentido da palavra, a décima edição do Açores Burning Summer.